Eu vou plantar agora na Starliance, então eu vou pegar um arroz com poio, que é frango, parecido de giló, não sei, e uma cervejinha, Stella Artoar, tem duas cervejas ali, aqui direitinho, tá? A sala deu uma esvaziada agora, bora comer uma comidinha, que 10 horas é o nosso voo, então já é 8 horas e mais só uma horinha. Vou ver se é bom para eu voltar a falar para vocês, se é bom. Suculé. Bem, gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, para o Alta Renda, há mais de 7 anos e meio, na plataforma aqui do YouTube, com vocês. Pode confiar, viu? 7 anos e meio não é para qualquer um, não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos, e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Oi, gente, estamos aqui na fila, né, para entrar na executiva da Etióquia, somos os primeiros. A lista que a gente tem lá, aqui, ali, é para entrar o pessoal da área econômica. Aí, você dá uma olhadinha aqui, ó, no meu painel, lá, Etióquia, Airways, tá vendo? E aí, eu, já vai liberar aqui para a gente entrar. Eu vou gravar para vocês na sala vítima, e vamos gravar também para vocês, dentro da webinar da Etióquia, a gente vai conhecer com o tipo da Etióquia, certo? E a gente volta a esse palácio. E é o Fausto, que também aceita o Dragon Pest, tá, ó. Ó, tá vazio, ó, ó, tá vendo aqui, ó, esse é o espaço do Fausto. Ele aceita o Dragon Pest, ó, o aplicativo, tá, ó. Só tem duas pessoas, do lado, de portão 16, tá? Então, ó, tem o portão 15, o portão 16, nós vamos na sala VIPs aqui, ó, que está aqui no piso superior, tá? Então, a gente vai aqui na sala VIP, tá, ó, perto do portão 16, aqui tá o Fausto, ó, quem quiser vir almoçar aqui, também tem. A BBVA, ela está no portão 8, aqui, ó, voltando do Fausto, que eu fui lá só para filmar, para vocês conhecerem em que portão que o Fausto está. Basta você seguir esse corredor aqui, reto, sentido o portão 16, tá? E o Fausto, a BBVA, é sentido o portão 8, tá? Então, é lá que nós estamos indo, tá certo? Estamos no 12, agora a gente vai chegar lá no portão que é onde está a nova sala VIP BBVA. E lá nós vamos entrar através do Dragon Pest, tá? Apesar de eu estar viajando com a Ethiopian Airlines, a Ethiopian permite você usar, de graça, a executiva, né, pela Star Alliance, tá? Então, como eu não quero usar a Star Alliance, que eu estou nela, então a gente vai usar a BBVA, tá? Então, o portão 8, segue toda a vida reto, você vai ver aqui, ó, 1 a 7, aqui, ó, BBVA, ó, então essa é a sala VIP que nós vamos, ó, tá vendo? Aqui, ó, é a nova sala VIP, tá bom? Então, é aqui que você vai se encontrar, você viu como a gente achou? Tem o elevador, ui! Tudo bom! Aí, vamos subir, ó, aqui tem um nordestino perdido, né, na Invernos Aires, você vai encontrar o Lúcio. Menos dias, inglês, 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 fala inglês. Olá, meninas, estamos chegando. Vai na frente, Lúcio. Pessoal, eu não pude filmar que a sala está lotada, e também o Dragon Pest não entra nessa hora. Eu vi no aplicativo e tudo, mas eu achei que eles abririam a exceção. Como a sala estava lotada, eu não ia conseguir fazer meu trabalho também lá, porque tem gente que não gosta, né, então super lotado. Então, a gente só, eu fui entrar, ela deixou eu entrar com gentileza, por gentileza, ela deixou eu entrar na sala VIP, mas eu entrei lá, a sala, assim, só para vocês terem uma referência, parece com a sala VIP da Chitagol, com alguns pratos de comida e muitos doces. Então, assim, não é uma sala, nossa, que maravilha, não é, tá? Mas é uma coisa legal, tá? Eu queria conhecer. Como eu conheci, não pude filmar, é como se eu não tivesse conhecido, tá? Mas, uma outra oportunidade, quem sabe, uma outra hora, a gente vem e faz essa gestão, tá bom? Então, eu vou ir na onde agora? Que é parceira do Dragon Pass também e do Executivo, tá bom? Aqui, pessoal, é da Medicare Lines, ó, tá vendo? Tá cheia, tá? Ó, o pessoal tá aqui na sala, tá cheinha. Aqui na Star Alliance, não deixaram entrar o Dragon Pass, porque o Lúcio também é econômico, e a gente entrou porque tá na Executiva, tá? E essas são as salas que eu já gravei para vocês, essas são as salas que você consegue entrar, ó. Tá vendo? Aí, ó, tá bom? Ó, aqui eu já gravei para vocês a Star Alliance. É a Star Alliance, tá? Eu só consegui entrar porque é o Executivo. O Edinho foi lá com o Lúcio, na Alatã, para ver se ele consegue entrar na Alatã, mas a Star Alliance ainda está cheia. Mas, ó, tem comidinhas. Vou mostrar para vocês de novo, ó. Para vocês verem. Tem vinhos, ó, ó. Bastante vinhos, bem legal, ó. Sala. Eu já fiquei nela, vocês já devem ter visto, eu já gravei vídeo para vocês nessa sala VIP da Star Alliance, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó. A parte que tem comidas, né, docinhos, frios, tá? E aqui, vou mostrar para vocês do outro lado. Como está meio cheio, estou meio... A gente fica meio sem graça de gravar, porque o pessoal não gosta, né? Mas só para vocês verem. Cervejas, ó. E é cervejão, é pouquinha coisa não. Olha lá. Hora da janta, muito boa. Tá vendo? E o cafezinho, só que o que? Tem um café? Vou tirar agora. Cafézinho, está para vocês? Ah, está funcionando. Não é o melhor café que eu gosto, não, tá? Mas, de antemão, está aí, para vocês. Só precisa ir à sala, que é. Tá? Aqui é a água. Água. Água com gás e água sem gás. Cafézinho. Aqui na Estar Alliança, por quê? BBVA, só depois das 10. Aeroportos, eu não vou agora. Vou encontrar o Lúcio lá, porque o Lúcio não pode entrar aqui. Nesse horário, só que está viajando executiva. Então, Priority Péras, lá onde que vira a conversa, nada funciona aqui, tá? Digo para vocês. Querem ficar em sala boa, tem que estar com viajando executiva ou ter o Star Pass deles, né? Para poder usar. Aqui é o banheiro da Estar Alliança. Eu já conhecia também banho aqui, achei muito legal. Tem o kit a mente, então, assim, não vai deixar você a desejar. Tem coisinhas para usar. O banheiro, vamos ver a privada. Eu cheguei agora, tá? Olha lá. Limpinho, tá? A pia, ó. Papel, toalha e tal. Fechei a porta, ok? E vou tomar banho agora. Deixei aqui minhas coisas, trouxe meu cafezinho, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês. Aqui, mas a sala já é vazio, tá? A sala também é vazia, só pode entrar aqui em Dragon Pass. Só que está lotada, tá? Então, ó, tem uns amêndices aqui, amêndices, azeitonas e tal. Bem gostoso, tá? Só o pessoal da sala. Vinhos, ó. Bem legal. Nuts, umas coisinhas para você misturar e tal. Ó. Comidinhas, pães. Aqui não tem mais nada. Tá? Mas é legal. Salavite. Bebidas. Vocês veem um espacinho aqui para ficar o teto da sala. Muito bonita. Ó. Eu vou ali ver a comida, uma janta, o Guedinho disse que é muito... Guedinho, comida? Eu não achei. Arroz, você vê. Aqui. O Guedinho está muito bom. Arroz com vegetais. Ó. Vou pegar um pouquinho. Rolo de mostarda. É frango, tá? Vou pegar aqui, o Guedinho ali, ó. Como está aquela sala lá? Aeropuertos. Não, a outra aqui. É... Lá foi esse Thiago? Não lembro. Está no restaurante lá. Então... Ah, o Fausto. Fausto. Ó. Fala bem do Fausto. Ó. Ok? Vamos plantar agora na Starliance. Então eu vou... Peguei um arroz com poio, que é frango, com... Parece sigiló, não sei. E uma cervejinha. Estela Toar. Tem que jogar o cerveja ali. Aqui direitinho, tá? A sala deu uma esvaziada agora. Bora... Comer uma comidinha. Que dez horas é o nosso voo. Então... Já é oito horas, mas só uma horinha. Luiz, se tu é bom para eu voltar a falar para vocês, que é bom. Suculé. Mostra na sala aqui, ó. Tá? Ali é a recepção. Acabaram de liberar o Lúcio. Então o Lúcio... Está chegando. E o Lúcio vai entrar aqui. Já acabei de tomar um banho. Estou de bermuda, ó. E o Edinho. Então eu falei com ele na recepção. Deixou o Lúcio entrar. Assim que o Lúcio chegar, ele vai tomar um banho. E ali as meninas estão ali, ó. Na recepção. A outra parte da sala, ó. Ok? O Briga Grande. Vem lá de cá. Pessoal, o Lúcio acabou de chegar aqui. Já é agora. É 21 horas. Brincadeira, brincadeira. Olha lá. 20 horas e 22. O nosso voo é as 21 que sai. A aeropuertos. Lotada. Lotada. Tudo lotada. E a Max vem lotada? A Max lotada também. Cheia. Aí você não foi no posto, né? O posto estava vazio. Tá, o posto estava vazio. Mas você só pode almoçar, jantar, né? Então não tem que dar um banho, né? Aí eu falei com ele aqui. Ele foi super simpático. Eu falei assim, não tem como eu deixar o meu amigo vir. A gente vai viajar agora às 21 horas. Eu falei assim, traga, traga, traga. Eu falei, eu pago pra ele aqui. Ok, ok. Ele falou, não, não pode. Tem que ser o Lúcio. Tem que passar o dele, né? Então ele deixou o Lúcio passar o dele. E eu fui lá na fila. Chamei. Lúcio, como que é? Tinha fila aqui? Tinha. Aí chegou ela, não queria deixar você entrar? Não, ela falou que não. Que tinha que pegar a fila. Aí como tu já estava aqui dentro, ela tá. Aí ela foi. Ah, então tá. Aconteceu, tá? Só pra você saber que estava voltado aqui. Agora desvaziou, né? Deu uma desvaziada, criança. Só que eles estão segurando, não deixando o dragão entrar. Só que a gente tem executiva, tá? O Edinho tomou no banho. E o Lúcio tomou no banho agora em seguida. A gente não tá nem deixando lavar o banheiro. A gente entra um atrás do outro pra tomar um banho gostoso, né? Porque vai viajar à noite, tá? Sala bem gostoso, ó. Comendo a comidinha, o Lúcio não quer comer, tá? Mas super legal. Já vou dar mais uma aula com vocês aí. E aí você tem a opção de, caso você não queira levar alguma coisa, você pode levar isso aqui no valor, tá? Então tem essas bebidas que eles vendem, tá? Como um Dragon Pass, tá? O Fausto Wind Bar Coat, tá? Só pra vocês saberem que tem aqui no bar, tem chapelaria e tal. Bem legal, tá, gente? Bem interessante. Vindo aqui então, agora, o avião Etiópia Airlines. É a executiva aqui agora. Vamos lá? Vamos lá, o Etiópia Airlines. Vamos lá, o Etiópia, né? Só pra... Olha a dieta. É café da manhã? Eu falei pra vocês o valor que seria praticamente do almoço aqui, mas eu já mostrei alguns cardápios pra vocês durante a live e os membros do canal usaram, tá? Inclusive eles têm salgado. Se quiser comer um salgado, tomar um chope, tem também, ó. Ó, brigadeiro. Acabou de pegar um brigadeirinho, né? Aceito o lounge aqui, ó. Tô indo pra Viracopos, e aqui eu tô aqui no Congonhas, né? Aqui é o ponto onde você pega essa senha, ó. Você mostra o bilhete, e aí você pega o ônibus da Azul, ó, de graça, tá? Até o aeroporto de... Tá, então eu tô em Congonhas, tô indo pra Viracopos, fazer a viagem pra navegantes, né? Então como aqui de Congonhas não tem, você acaba então fazendo assim... Obrigado, né? Obrigado. E aí, então você vai entrar no ônibus agora e pegar essa senha Azul, tá? E aí, gente, cheguei em Campinas. Só pra vocês verem, ó, o aeroporto lotado, ó. Aqui é o embarque nacional e aqui é o embarque doméstico. Então, ó, pra quem não conhece o aeroporto de Campinas, ó, lotado, ó, pra vocês verem. Então, vou agora fazer o embarque doméstico. E... É... Eu ia lá no restaurante Unri, né? Mas eu acho que eu não vou, não. Eu vou direto lá pro Heineken, ó. Tá vendo? Eu vou direto pro bar. Olha a loucura, gente. Campinas tá muito movimentado, viu? Ó, olha isso. Né? Bastante gente, ó. Ó. Então eu vou agora pra o restaurante Heineken direto, tomar café lá e ficar por lá mesmo. Bem, gente, é... Eu tô indo aqui pro portão B14, que é o restaurante Heineken, tá? Aqui, ó. Essa... Essa marcação. Ó lá. E eu vou atrás do restaurante Heineken, né? Então, ó, B32, ó. Ó, né? B... Vou lá pro 14. Ó, o Starbucks tá lotado, ó. E eu vou lá tomar um cafezinho no Heineken, né? Que agora é... Agora é sete e meia, tá? E tem toda essa marcação no chão do aeroporto de Campinas, né? Aí, ó, o pessoal tá pagando pra comer, tá vendo? Ó, 29, ó. Ó lá, tá vendo a marcação? Ó, a gente pensa que não, mas o pessoal tá gastando, ó. Ó, B32. Ó, como tá lotado, ó. A gente pensa que não, mas não é só Congonhas e Guadulhos que lotam, não. É, aqui em São Paulo, os aeroportes todos lotam, né? Ó lá, ó, B10, B12, B14. Eu vou seguir reto, ó. Tá vendo? Ó lá, próximo barco Joinville, ó. Atenção clientes da Duro, Tainá, Felipe, Panone e Christian Souza. Paulo Marcedo. Ó, vou aproveitar essa esteirinha e eu vou aqui, ó. Ó lá. E eu vou, ó, realmente, na esteirinha, ó. E aí eu vou andando aqui, só pra vocês poderem ver. Ó, B4, tá? E o bom dessa esteira é que ajuda a gente a poder andar bastante, né? Ó que delícia. Você anda bem rápido. Só que é longe. Tudo aqui em Campinas, galerinha, é longe, tá? E eu falo assim, a minha mãe não aguenta isso, tá? Porque o aeroporto de Campinas é tudo longe, né? As coisas aqui. Então, se for um idoso, igual a minha mãe, precisa de ter um cadeiro de rodas. Porque é muito longe de tudo aqui. Ó, ali tá indo pra Cuiabá, ó. Tá vendo? Vamos que vamos. A gente tá... É, no ciclo, né? A gente vai correr. A gente pode ir lá no 14 ainda. Então, B8, ó. Só que, pessoal, aqui em Campinas, é tudo novo, né? Então, é um aeroporto muito bonito. Só que, assim, eu vejo que é tudo longe, né? É, tudo é difícil aqui, assim, pra andar. Se você não tem uma perninha boa pra andar aqui, você acaba se perdendo aqui, tá? Bem, chegando aqui, ó. Provavelmente, o Heineken tá por aqui, ó. Que é no portão B14. Então, nós vamos conhecer juntos, né? B12, B14 ali, ó. Tá vendo? Então, andei mais em uma esteira. Você viu que o bom aqui é que as esteiras ajudam você acelerar o passo. E... Provavelmente, é ali, ó. Aquela parte verde. É o restaurante Heineken que nós vamos tomar café, ó. Então, vocês viram o tempo que eu andei com vocês. Eu não desliguei a câmera. Já estamos em 3 minutos e 40. Quando vamos gravar, chegamos no restaurante Heineken. Vamos usar o Priority Pass. E o lounge aqui, tá? Então, ó. O portão B14, ó. B14, ó. E aqui o restaurante Heineken. Vazio. Pronto, o pessoal não sabe disso, né? E nós vamos sentar, tomar um café e usar o restaurante Heineken. Ok? Ó, pessoal. Tô aqui no café da manhã do Heineken. Então, esse aqui é o café da manhã, ó. Pra você escolher. São alguns combos, né, ó. Aí eu vou escolher aqui agora. Vamos ver juntos? Café da manhã, suco de laranja, limão, pão na chapa, com manteiga, salada de frutas e bolo caseiro. Vai ser esse aqui. Vou pegar o café da manhã em São Paulo. Pra mim vai ser esse, tá bom. Tem esse com ovos mexidos também. Café da manhã. Café da manhã, escolha suco de laranja, limão, ovos mexidos, com bacon, servidos com torrada, geleia. Não sei se eu pego esse. Acho que vou pegar esse aqui, ó. Tá? da geleia. Esse aqui, ó. Pessoal, tô usando o genial Black. E aí E aí E aí Bem, gente, eu saí dali de perto com o da música, com o de direitos naturais, né? Então eu tirei de lá. Bem, eu cheguei aqui no restaurante Heineke, o Bar Heineke, em Campinas, Viracopos, e eu usei o Genial Black. Como funciona esse restaurante? Então é esse restaurante que vocês estão vendo aqui, ó. Esse restaurante todinho aqui que eu mostrei pra vocês. Você pode usar o Lounge Key ou o Priority Pass. Então no caso aqui eu usei o Lounge Key do Mastercard Black da Genial. Esse cartão, ele permite você entrar com convidados ilimitados. Então, o que acontece nesse restaurante? Se eu com esse cartão, se eu tivesse com 10 pessoas, poderia entrar eu e mais 10 pessoas de uma vez só nesse restaurante. Então a gente poderia usar, são 145 reais que eles liberam pra você usar aqui. Como eu tô sozinho, né? O Alex tá com o dele, tô com o meu. Então ele passou o dele, eu passei o meu. Então cada um passou o seu acesso. Então eu tenho 145 pra gastar aqui no restaurante Heineke, tá? Mas não é necessário de passar dois cartões, porque custa 65 reais o café da manhã. E você não pode levar nada embora. Então tem que consumir no local. Então um acesso daria pra duas pessoas. Como ele passou o dele, ele passou o meu. Então deu 145 pra cada um. Então vamos aí que vai acontecer aqui. Mas a princípio é isso, tá? Você pode usar quantos acessos você quiser com o seu cartão ilimitado, tá? Então o valor é 145 por pessoa. Como não é o do almoço, é café da manhã. Eu vou falar pra vocês o valor que seria praticamente do almoço aqui. Mas eu já mostrei alguns carnávios pra vocês durante a live. Os vídeos que os membros do canal usaram, tá? Inclusive eles têm salgado. Se quiser comer um salgado, tomar um chope, tem também, ó. Ó o brigadeiro. E é bem caro, né? Acabei de pegar um brigadeirinho, né? Acertei o lounge aqui, ó. Ó o pessoal, indo pro portão C2. Pela esteira. Passei na sala âmbar, tava vazia. Tava cheia não. Mas não dá. E aqui é aquele hotelzinho. Você pode dormir de graça, ó. Tá vendo, pessoal? Depois que você embarca, ó. Tem a sexta box. Você aceita o lounge aqui e o priority peça, ó. Aí pode dormir aqui, ó. Tá vendo? Então, nós vimos ao restaurante Heineken. O hotelzinho que você vai dormir, né? E tem também aqui, ó. Pra você aqui, o... A sala âmbar. E do lado da âmbar vai inaugurar a sala de lounge. Tá ok? É só que aqui você vai dormir. O hotelzinho que eu vou dormir. Transcrição e Legendas Pedro Negri